Salve, salve, família Pet Staff! Voltamos com mais Mario Part 9! É, mais modo campanha pra vocês aqui no Pode Ter Erro na MagmaMind. Essa aqui a gente já fez no vídeo. É, estamos de volta que essa aqui é bem difícil e agora a gente tem duas ameaças. Olha o Bowser nervoso. O Bowser está realmente nervoso. Vindando nos nervos. Papai, o pior desastre que acabou de acontecer. Não, eu estou tão furioso com isso, tão furioso. E vá que pé, eles estão indo pra fase do vulcão. Eles iam salvar todas as estrelas. Eles iam salvar também. Lá de um vulcão, aquele que fica arruinando nossos carrinhos de vina com aquelas luzes de lava? Isso é MagmaMind. Eu vou... Eu peguei leve com esses safados por muito tempo. É hora de mandar os vulcinhos mais malvados. Olha só, o feroz Spike e o poderoso Chain Chong. Nossa, eu estou assustado desse mundo. Vai, Chain Chong. Vou ganhar seus pagamentos. Agora ele contratou os mais malvados aqui pra pegar a gente, hein? Yoshi Kame. É, gente. Temos o Kame e o Shai Gai nesse negócio. Exato. E a Peach e o Yoshi estão... Se algum, né? No nosso lado. É, então. Agora a gente vai ter que derrotar dois. Claro. Vai ficar tão quente aqui que ele mostra que tem um monte de minhas estrelas no topo da montanha. Magma dentro, aqui, pode pagar o... Energia a qualquer momento, né? É opção. Não aparece e se recupere o máximo de minhas estrelas que você escolher. Ok. Para salvar as minhas estrelas, você precisará derrotar os índios do palco. Qual seja? Eu digo que o chef em isso que você faz é muito vivo. Está pronto? Sim, eu não vou deixar com ele. Não preocupado mesmo. Você é fantástico, Elias. Quem ganhar a maior quantidade de minhas estrelas será coroado a Super Estrela. Boa sorte. Boa sorte. Kamek, Shigai, o time do palco. Olha que só. Se você ganhar, eles levam todos os índios de estrelas. Você terá jogar esse stage novamente. Não deixe isso acontecer. Não. O que a gente já sabe, o que a gente já jogou. Hora da decisão. Kamek é só um hit. Hit, Shigai, Yoshi e Kamek. Vai ser uma prova de fogo, galera. Pitch vai primeiro. Beleza, Pitch. Se você ganhar, está em casa. Se forcer. Ah, vai. Eu torcer. O Pitch manda três. E lá vai o Shigai para ir aprontar. Vai aprontar. Vai chegar três minutos. Ah, pegou só. Que sorte. Mas aí, agora sou eu. o que é o que é o que sorte a ver aí três estrelas caindo no meu colo se eu conseguir tirar a círculo de quatro eu posso pegar vamos ver vamos ver nossa senhora ah não eu vou não cair no bloco deixa só e aí vai deixar jogar de novo aí eu gosto vai ó tá difícil fazer eu acho andar mas não deu certo aí beleza beleza essa foi uma rodada muito boa é um dado especial é precisando que a minha sorte nos dados aleatórios não é nada boa é o time a mais que bate que tira parte 3 ministros também é a próxima jogar é a Pitch, né? Deixa eu ver. Vai pra direita. Direita, né? O problema é que depois da Pitch vem o Shy Guy. A Pitch teria que tirar 6 pra pegar aquilo lá. Não é bom, não. Eu vou mandar pra esquerda. Cada um votou num. Acabou caindo no Shy Guy, mas todo mundo pra esquerda. Não foi uma decisão unânime. Eu espero que não, né, Pitch? Vamos ver o baixo, vai. Pitch! Falei que eu partirei, tá? Não sei não, não tem estrela, né? Ah, não. É, a Pitch não tem estrela. Ixi, é mini game do Bowser Jr. Mini game do Bowser Jr. Beleza. Beleza. Pitch me chamou aqui. Par de ases. Pô, como é que será que é esse jogo? Eu não tô lembrado nesse jogo. Ah, nós temos que acertar 3 tiros do canhão pra gente ganhar. Parece ser legal. Parece ser legal. A Pão atira com o A. O B você desvia dos ataques do Bowser Jr. Beleza, vai lá. Boa sorte pra nós aqui. Esse não caiu ainda, né? Não. Ai, que legal. Esse é bem legal, mano. Nossa, olha o bicho como mexe. Nossa, que legal. Opa, esse é legal mesmo, ó. O que é, foi a minha sua vitória de tudo quanto é jeito. Ei! Legal. Começamos bem, Pitch. Pode ser legal? Obrigado. Obrigado. Esse caminho aqui não tá muito bom pra gente, não. Porque agora... É, o Sky Guy vai conseguir pegar 10 estrelas, ó. É, olha... Olha... O que vai cair no colo dele. Nossa. Sim, sem fazer esforço. Mandei pra direita? É. Nossa. Espero que ele tome lava no bumbum. Evento do capitão. Ai, ai, ai. Esse aqui é aquele que a gente desce. E a gente tá na... É, a gente tá na mão do Shy Guy aqui. Ele tanto pode encher o rabo de estrela, como ele pode não ganhar nada se ele cair. O problema é que a gente continua jogando. Ele é que decide se quer parar ou não. Foi mais longe, ele tirou um. É, vai... Não, eu fui um também. Ufa. É mais seguro não avançar muito agora. O Kamek foi lá pra frente, ó. E aqui... Cinco também. Cinco estrelas. É, o Shy Guy. Aí, estou longe. Vamos lá. Bom, agora sou eu. Seis. Aqui não tá legal. Um, dois, três. Cinco pra pitch. E agora... A gente tá muito na frente. O Shy Guy tá muito atrás. O Shy Guy, claro que ele vai querer continuar jogando. Não tem nada a perder. Aí, beleza. Deixar ele ir pra frente. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vai avançar muito. Seis pro Kamek. Kamek vai ser outro, velho. O Kamek vai ser outro e vai cair. Ele tirou quatro. Nossa, aqui ele vai pra beira do abismo. É, ela vai embora. Já caiu. Nossa senhora. É, gente... Ih, fechou muito. Já era. Vai desistir? Ah, ele não quer prejudicar o amigo dele. Ah, é. Ufa. Salvou. Que bom, hein? Olha, peguei dez. Kamek também pegou dez. Diria que foi uma rodada boa pra mim. Foi? Nem tanto pra coitada da pinta. Pra primeira cair. É. Continuamos aí a nossa saga. Eu poderia tirar um número alto agora, né? Pode ser bem lindo. Vou aumentar aqui no dado normal. Tens! Beleza? Por enquanto a sorte está sorrindo. Legal. Por enquanto, né? Passar. Todo mundo subindo. Oba! Game Game livre pra todo mundo. Todos contra todos. Ah, eu vou escolher o Belistix. É, esse aqui, claro. A gente tem que escolher aquele que a gente vai melhor, né? Aqui é só desviar. É, esse aqui não tem muito pra pensar, não. Mais velocidade. Boa sorte pra nós. Vai, ó. Menos pro Kamek e pro Shy Guy. Isso, obrigado, Kamek. Opa, aqui já foi. Foi eu e o Shy Guy aqui. Nossa, nossa. O Shy Guy tá bom, hein? Tá mesmo. Beleza? Ótimo. Yoshi tá começando com tudo. Para a nossa alegria. Opa, tem que continuar. Tem muito o jogo. Beleza? Yoshi disparou na frente. Vamos ver se a gente consegue manter a sorte. Kamek, nossa, eles estão pegando todos os 10 estrelos. Sem fazer esforço. Pegou, pegou. 10 estrelos do Kamek, não fez esforço nenhum. Kamek já colou na traseira do Yoshi. Nossa, ele vai voltar. Ih, ele vai pegar mais dele agora. Nossa, mas é muita sorte. Olha isso. É, agora já mudou tudo. Ô, o computador tá garfando, hein? Nossa. Bowser Jr. Minigame do Bowser Jr. Beleza, ele me escolheu. O Kamek, eu vou ter que jogar junto com o Kamek aqui. Bumper Sparks. É, aqui a gente tem que tentar jogar o... É, não, esse aqui foi uma vez, se eu não me engano. A gente tem que jogar o Bowser Jr. na cerca eletrificada. É, esse aqui é só inclinar o controle. Isso é difícil. É bem difícil isso aqui, né? Não sei não, nossa. Olha o Yoshi todo torto aí. Nossa. Aí, jogamos. Quase. Tá atrás do do Kamek, né? Tá precisando de 3. Ai, cara, não faz o que eu vou vir. Muito preciso controlar isso. Aí, joguei pela segunda vez. Faltam uma só. Ai. O Kamek, você também não se gosta. O Kamek é chão periódico. Não vai lá. Ai. Ai. Não, não deu. Falei, cara. Mal, mal, mal. Putz. Todo mundo perdeu a estrela. Nossa. Penalidade máxima aqui. Vocês juntos não conseguiram me derrotar. Que bando de otário. Todo mundo perdeu 5 estrelas. Eu perdi, mas o Kamek perdeu também. É, a Peach tá na hora de ela recuperar umas estrelas. Eu não conheci pra Peach pegar um número alto. Não, eu não peguei a 2. Bom, a sorte é que eu tenho uma chance de pegar esse número depois. O que a Peach vai escolher? Ah, vai ter que contar Gumbas. É, esse aí é pra contar. Hum, esse aqui é... Você tem que apertar um ar pra cada Gumba que aparecer. Eu acho que é o ar da vez que aparecer, não é? É. Comece. Vixe, esse aqui é... O computador vai muito bem aqui. Vamos lá. Veja um Gumba, veja um Gumba. Cara, que coisa difícil. Ai, ai, ai. Eu encontrei 34, eu acho. Nossa! Eu acho que eu fui mal. Não! Eu acertei! Gabaritei a prova, galera. Opa! Eu falei, já era. Eu falei, não é possível. Todo mundo contou errado. Caramba, foi mesmo. Oba, gabaritei a prova. Vamos ver se eu consigo dar sorte. Passei na frente da net, é uma estrela só. Ah, o Shiger, achei que fosse eu. Ah, droga. Nossa, caiu no colo dele 6 estrelas. Não, caiu 10 estrelas. Não sei se foi o que ele tirou. Não tem nada decidido. Ah, realmente não tem nada decidido. Ainda vai ganhar um dado especial. Agora a gente vai pro jogo da turma. É, isso aí. Vai, ó. Vamos lá. 2, é. Deu justinho. Não? Chofor. Não, na Invertal. É o cabelo. Ah, que pena. Porque geralmente quem é o capitão ali ganha a bônus. É. Droga. É, não vai ter jeito. A meca é que vai ser o capitão aí. Ó, tirou justinho também. Bora, velho. Nossa, velho. Agora a gente vai enfrentar o primeiro minion, que é o Spike. É aquele que tem a cara de sapo. É, vai ser o Spike. Vixi, tamo lascado, ó. É, Spike, que em inglês significa espinhos. Ou seja, ele tem duas bolas de espinhos. Nós vamos ter que pegar o martelo. Ah, mais rápido, é. Exato, ó. Tem que ter que torcer. Pegar o martelo de ouro vale 3. O martelo de ferro vale 1. E os galhos não valem nada. É, vou precisar. Vou precisar. Esse jogo aqui tá muito concorrido pelo gol. A bit não tá indo bem. São dois que a gente vai derrotar. É. A bit não tá nada bem. Oba! Peguei, acho que eu peguei de outro. Boa, Yoshi! Boa, Yoshi! Tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido, Yoshi. Ai, droga. Peguei um de ferro, é. É, foi o único que deu pra pegar. Nossa, mas eu já empatei com a Mech aqui. Que difícil, hein. Dependendo de onde o martelo aparece, você não consegue ir. Todo mundo chegou mais perto. Você pode ficar mech. Ai, peguei. A bit pegou o graveto. Nossa. Não vai dar pra matar a bit nessa jogada daqui. Beleza! Tem que ter concentração. Então, vamos tentar terminar o jogo agora. Aê! Nossa, quanto graveto. Menos mal, porque o primeiro vai ter bônus. Capitão, não é? Ufa! Nós só demos o último ataque. Coitado da Pit, não vai ganhar nada. É. Vai dar sorte, porque o Kamek vai ter bônus de Capitão. Beleza! Só que a coitada da Pit, não para de chorar. É, a Pit fica mal. É, olha o bônus de Capitão. Olha que sacanagem. Mais duas. É, o Shy Guy está preocupando. Eu sei que isso aqui está muito por lá. Beleza! Primeiro castelo. Foi derrotado, só que agora vai começar os problemas. Agora que vai ficar mais difícil, que a lava subir. Agora preparem-se para a hora da emoção. Exato. A lava vai subir e quem for atingido perde metade das estrelas, galera. É agora que a onça vai beber água. Olha ele. Uma tragédia, gente. Começou. E quem é o próximo a jogar? O Magma está subindo. Ele vai subir sempre dois espaços. Está vendo? Ou seja, para a gente ficar... Sou eu. Para a gente ficar seguro... É. Para a gente subir dois espaços. É, para a gente ficar seguro, é... A gente tem que ficar acima da linha vermelha. Mas como ela sobe... Ah, eu tirei só três. É! Ok! Um segundo a três. É, nossa. Não sei se... Espero que o negócio não me acerte. Tá vendo esses aqui? O que será que é esse hazard? Nossa, a gente ainda está... Ó, solte fogo, eletricidade e vento dos seus oponentes. O jogador solo tem que acertar todos os outros para ganhar. Então sou eu contra a Rapa. É. Nossa, olha só. Eu vou ter que... Ah, eu vou ter que usar o direcional para escolher um botão e o dois para ativar o botão. Não sei o que me espera aqui, galera. Esse aqui nunca caiu também, o minigame. É. Eu não tenho que ter algum. Nossa, que caralho. Eu vou ter que acertar o vento. Nossa, que confusão isso aqui. Eu posso acertar quantas vezes eu quiser. Aê. Oh, deu certo. Boa. Que legal isso aqui. Parecia um DJ ali na mesa, né? Muito bom, muito bom. Muito interessante. Seis estrelinhas para o Iorque. A lava vai subir. Está subindo. Ah, Pitty. Pega o número alto aí, Pitty. Pelo amor de Deus. Beleza, pegou sim. Vai rodar. A gente vai ganhar. Ah, é um poder especial que a gente não sabe qual é. Os rivais não podem usar dados não. Só a Capitão do Iorque. E a lava vai subir, hein? Agora é o Shy Guy. Shy Guy na área, galera. Três. Todo mundo vai escolher. Todo mundo pode escolher. Um. Outro lado direito. Todo mundo escolheu direito. Está todo mundo querendo subir. Vixe, só que agora a lava vai subir quatro. Espada. Todo mundo correndo risco. Olha só. Se o Kamek não tirar o número alto, eu estou lascado. Olha aí que safado. Nossa, todo mundo lascado. Espera um minuto. É. Todo mundo perde três e quem ganhar leva tudo. Não, é rapazinho. Buddy Bounce. E essa pula é boa. Não é você, né? É, não. Só que eu estou preocupado porque com essa lava aí, viu? Se eu não tirar um dado muito alto... Eu estou na roça. Vai ficar muito feio. Para a verdade, esse jogo aqui não está muito plantão muito assim. Ainda dá para recuperar, mas... Se eu perder metade das minhas estrelas, a coisa vai ficar indigesta. Pior que depende da sorte. Se eu conheço o computador aí nessa câmera, ele vai me fazer tirar o índio. Só para eu perder a estrela. Só para o que eu estou... Só para o que eu estou... Batei na cabeça. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, beleza. Ganhei, ganhei, ganhei. Estou ficando nervoso. É hora da decisão, ai ai ai, se a lava acertar ele vai ser um, ela vai subir, vai subir o negócio Ai, como eu queria ter um dado 4 sem precisar, eu não posso, eu só posso usar um 2 e 3 Putz, a pique pegou aquele corão, a única que me salva um 3 Nossa senhora Eu sabia que isso ia acontecer Putz 25 estrelas Ótimo Popit Graças a Deus É, você foi pegar, justo aqui o poder, você não podia Perdi 25 estrelas, fala sério Agora ficou bem Nossa, acabou com o meu jogo Pick Precision, agora tem que apertar os botões na hora que eles aparecem Tá vendo Ah, foi escalada Escalada Esse nunca foi também, né Acho que só uma vez Ai, cara Ai, cara Ai, droga 2, 1, 2, vai Perdi Nossa, ainda tem muito Tô ficando nervoso A única esperança é que eles também percam, né? Só que agora a Peach conseguiu já andando só um número grande, justamente na minha vez, olha. Ai, ai, ai. Nossa, agora pegou 5 estrelas. Olha aí, quase o dobro de estrelas que eu tenho. Agora eu quero que vá para a esquerda. Ô Peach, joga para a esquerda, caramba. Beleza, vamos para a esquerda. Não vai subir mais, não. Tem que jogar para eles pegarem a lava. Se não... Agora o Magma vai subir 4 partes. Não me pegue de novo, né? Ai, ai, ai. Kamek. É capaz que ainda me pegue de novo. No 2. Vai subir 4. Nossa, agora vai subir 4. Nossa, eu sou muito lascado. Pegou o Kamek! Eu tenho que pegar o Shai Gai, né? É. Só que o Shai Gai ainda está inteiro. Então. Ótimo. Ah, não. Ah, legal. Bem legal, viu? Ah, já era. Nossa, está sangrando aqui. Já era. O vídeo vai assim mesmo. É, o vídeo vai assim mesmo. A gente perdeu. Perdeu faz parte. É. Eu acho que não vai ter pouco. Não, não sei se vai ter. Aconteceu que o Shai Gai tobe duas lavas aí. A gente pegou aí. Vamos ver onde é que ela vai cair. A gente conseguiu pegar bastante estrelas. Ainda conseguiu pegar um dado. Nossa, você está em último. Está em último. Está em último. É uma desgraça. Minigame para todo mundo. Nossa senhora. Bumba Village. Esse é aquele que a gente tem que... Martenão. Olha, veja os gumbas. Tente ser um jogador a adivinhar qual casa vai ficar com a maior quantidade de gumbas. Os gumbas vão entrar nas casinhas do cogumelo. Esse é novo. Esse é novo mesmo. É isso. E a gente tem que adivinhar para onde ele for. Qual casa tem mais gumbas. Vamos ver. Vou pegar o primeiro aqui na verde. Nossa. Agora embalanou tudo, hein. Nossa. Não faço a menor ideia. Nossa. A gente está vermelha também. É. Eu acho que vai ser a vermelha. Ai, ai, ai. Nossa. Isso aqui é muito difícil. Nossa. Olha o suspense. A vermelha já acabou. Não. Está entre a verde e a amarela. Passa a amarela. Kamek ganhou. Foi. Acabou. 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 É. Jogar é uma arte e perder faz tarde. Não é verdade? E essa aqui a gente vai perder. Vai ter que ir. Vai ter que ir. O caneco está na mão de braçado. O Shy Guy está pior, né? A lava tem que pegar ele agora. É. O Shy Guy. A lava tem que pegar. Só falta ele tirar 10. 3. 1. Vai. Vai ter que pegar o meu carro. Nossa. Ele ainda vai embaralhar. Como é safado. Quer ver que vai correr pra mim? Lindo, né? Nossa. Como o computador está roubando. Então. Não me pegou. Só que eu tenho que tirar um número muito alto. Quase impossível. Vou pegar 10 e vou perder. É. O final está assim está bom, né? Impossível. Vai perder? Vai perder de novo. De novo. De novo. Não há esperança para o Yorke. Vai repetir. É. Nossa. Tirou 4, safado. Tirou 4. Casa do Bowser. Agora é o último. É. É hora do Bowser. Vai cair esse aí. 10 mil inscritos para o último. Aí. Beleza. Obrigado. Obrigado, Bowser. Obrigado. Poxa vida. Vamos recuperar alguma coisa. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi em 25 instantes. Eu perdi. Bom. Melhorou um pouco. Não é? Agora é o Shai Gai. É. Só que o Shai Gai está com o dobro. Isso aqui não está adiantando muito ainda. O Shai Gai está com o dobro. Literalmente o dobro. Está com 46 e não com 23. E agora? 2. Tem que jogar para a direita. Porque o próximo não é o Shai Gai. Eu quero que ele perca. Todo mundo vai para a direita. Vixe. Não tem defeito à esquerda? Tem dois. Ah. É verdade. Não tem defeito à esquerda. É porque eu vi a estrela roxa. Eu vi que o Shai Gai ia passar nela já agora. Não. Mas a estrela roxa não perde. Ah. É verdade. Vai cair naquela mais 4. Pegou 6. Ah. Vai cair naquela mais 4. Não vai. É. Não vai. Pior que ele vai pegar 10. É. Olha isso. Nossa. Ninguém segura o Shai Gai. Vai subir 6 espaços. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Está longe. Nossa senhora. Nossa. Mas foi absolutamente uma falta de sorte assim. Olha aí. Chegou no topo. Acho que não vai dar. É. Não vai dar não. Olha. O Kamek vai ficar com o dado lento. Oh. Olha. Claro que eu quero. A gente tem que zoar esse jogo. Que é o ponto. É. Só pra você. Taca o espaço do Bowser aí. Que é a nossa única chance. Tinha que ter aquela batalha de metade das mini estrelas. Sabe? É a única coisa que pode salvar a gente agora. Melhor parte é o que. Uau. É. Você indica com perfeição ali. Eu adoro falando de metade. Olha. Olha. Agora tem de ninguém e a gente tem a obrigação de ganhar tudo agora. Você que vence tudo. Kamek que vai escolher. Escolheu Magma Mayhem. Vou tentar manter equilíbrio. É. É. Exato. Um soca. Dois pula. Beleza. E a gente não pode cair. Dá pra dar uma. Opa. O caixa. Caramba. Ah. Não é possível. Começou burro. Eu caí. Nossa. Kamek ganhou. É. Nossa senhora. Fiquei tão preocupado em tirar o Shy Guy. Que eu me ferrei. Nossa senhora. Mas eu também não tô ajudando. O jogo quebrou minha concentração. Vai com o Kamek e vai escolher o lado do lento. Onde ele quer cair? Ele tirou um 3. Por que ele tirou um 3? É. Que isso fica na segurança. Se alguém não zoar o Shy Guy. Ninguém vai ter chance aqui nesse jogo. Vai cair no espaço do Bowser. Cai no espaço do Bowser. 6. Tinha que ter tirado 4. Pichi. Tem que pensar no coletivo. Não é que eu pensar no individual. Mais um Battle Minigame. Mas olha. Esse aqui realmente. Olha. O último colocado perde 10. Não pode ficar em último. É. Ah. Esse aqui é pra... Vai ser rápido. Não. Olha lá. É. O A você desvia. Quando aparecer a bobomba. E faz assim. Vamos lá. Quem ganhar. Quem ganhar. Você que o Shy Guy perdeu. Vamos lá. Tem. Beleza. Droga. Nossa. Shy Guy. Shy Guy apanhou. Delirão. Basicamente no jogo. Nossa. Mas até você, Pich. É. Você é lei. A senhora. Aí. Consegui. O que é que ficou por isso? Não. Não. Fica a merda. Droga. Tem que ficar o Shy Guy. É. Não resolveu nada. O Shy Guy ainda ficou em segundo. Tiramos 4 estrelas dele. Não adianta. Não adianta. Tem uma diferença de 4. Ele tá com o dobro. Ai. Por que eu queria ter um dado lento agora? Ai. Putz. É o Shy Guy ainda. Mas que inferno. Ele vai ganhar 10 estrelas. Nossa. Mas. Ele nem caiu no Bowser. Tem que girar. Nossa. Que vergonha. Vai bater no dado de novo. Tem que tirar 2. Tem que tirar 6. Acabou o jogo. 2. Não. Tem que ter tirado 3. Vai. Droga. Aí é você agora. Tem que tirar 1. É. Tem que tirar 1. Deixa eu ver. Qual que me leva pra casa do Bowser. Deixa eu ver. 4. Não. Não. Ainda tem a casa. Nossa. Perdi 10 estrelas. Legal, né? Casa do Bowser. A única coisa que pode mudar o jogo agora. Queria que você batalha por metade das mini estrelas. Meta o seu rock. Vai. Agora é que ele tá 2. Minha estrela. Vai. Batalha. Nossa. Nossa. Agora é vencer ou vencer. Todo mundo vai perder metade. É vencer ou vencer. 61 mini estrelas em novo. Tem que ganhar agora. É. Ou a gente ganha ou a gente ganha, galera. Não tem meio termo. Esse aqui é puramente sorte. Você escolhe sua bola. E aí tem que torcer pra ela... Pra ela cair rápido. Putz. Tudo ou nada agora, hein? Start. Tudo ou nada. Vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sai, sai, sai do buraco. Nossa. Nossa, olha a bola do Kamekia. Oh, meu Deus. Que droga. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, Yoshi. Vai, Yoshi, vai. Vai, vai, Yoshi. Vai, vai, vai. Ai, caramba. Vai, droga. Vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caramba. Nossa senhora Voltou pro jogo Isso é aos 49 do segundo tempo Nossa, é um milagre Nossa E agora? Agora aos 49 do segundo tempo É A gente vai ter que ganhar o jogo agora Nossa, achei que eu não ia ganhar isso É agora Tudo ou nada Mostra Mostra Ele falou Finalmente eu vou conseguir Minas minhas estradas de volta Com o Champion Como é que a gente joga contra esse cara? Olha aí É, tem que escolher os minecarts Os carrinhos Não deixe os rivais Chegarem nos carrinhos Antes de você Tem alguns que vão ir mais fortes Lá, não quer? Volta lá É, volta Os canhões de ouro valem 3 Os canhões de ferro valem 1 Tem que tentar cair no canhões de ferro Exato Nossa, também é que desvia É, exato É, também vai, sorte vai falar alto aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Presta atenção ali Não tô vendo o canhão de ouro aqui Tentar pegar o 2 Não sei o que eu quiser Beleza É, não tinha de ouro Não tinha de ouro aqui É, pelo menos a gente conseguiu dar o tiro É, todo mundo acertou Ó, vai ver onde tá o canhão de ouro Presta atenção Eu acho que o que vai levar é o B Eu acho que é o B Eu acho que ele vai vir até lá É Por C Ah, não Nossa, o Kamek pegou de ouro Nossa, que sorte É, é o primeiro trilho Primeiro trilho é que desvia Primeiro trilho que passa, sai e desvia Vamos lá, não tem canhão de ouro aqui Não tem Não pode cair nenhum É Vou tentar pegar o da conta Ah não, porque eu botei errado Não, foi certo, foi certo, foi certo O Kamek foi Vai perder ponto Beleza Passamos com o Kamek Só que o jogo já não vai durar muito tempo Tá todo mundo empatado Vai ter que cair ali É Vai ter que pegar o É, é esse aí É esse aí que vai Ae, deu certo Tem que ser o primeiro a acertar Tem que ver qual vai ser o primeiro aqui Ah, tem que ter que cair no mesmo Dois Boa Era isso que eu queria Puts, ele ganhou Ah, fala sério Mas que zica, velho Gente, vocês vão ver o Magma Mara no que novo É Nossa É o dobro de estrela A gente tem que mostrar quando dá errado É, claro Não tem mais A única coisa que pode me dar estrela São as estrelas de bônus Mas acho que nem isso Não vai dar Não vai dar, tinha que ter ganho Puts Se ele for mais bônus Ele vai ganhar um bônus agora É Estrelas de bônus, é Estrelas de minigame Tem que ir pro Yoshi Não vai dar É Não tem jeito, é Dice Nossa, isso aqui Vai dar pro Shy Guy Esse estrela de lute Aqui dá pro quem mais perdeu Kamek Não vai conseguir tirar diferença Spin Star Nossa Droga de estrela, cara Por que você não dá pra quem perdeu mais Já era Isso aqui não teve jeito Se quem estivesse vendo o Shy Guy ali Ah, eu amo Nossa Yoshi vai cair Yoshi vai cair Vai A Pit vai cair primeiro Pit vai cair primeiro Kai Neck vai cair em segundo Agora caiu o Kamek E agora caiu o Yoshi E agora vai cair o Yoshi Yoshi vai comemorar, quer ver? Ei, ganhei Experiência Nossa É Não deu Deu Não deu Não teve jeito Não teve jeito Tivemos Tivemos muito azar É Perdemos Metade E Yoshi vai pro canto da disciplina A gente vai ter que recomeçar a fase no próximo vídeo Exato Então se vocês estão gostando e querem continuar assistindo a campanha do Mario Party 9 Não esqueça de deixar aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal caso vocês ainda não sejam inscritos Pode ser o vídeo E adicione os favoritos deixando aquele abração pra vocês Starters e até o próximo vídeo da série Mario Party 9, galera É isso aí Tchau, tchau Tchau